Música Sentimento, som de pedra, era, tecnologia impera Quente, atmosfera, very hard O jogo dificulta cada fase Continue, nunca pare, atitude como base Família ou alicerce Que a fonte nunca seque Que os males nunca regue Eu sei quem tá comigo e quem trama Pro meu declínio no ouvido Quinta andar, pronto pra disparar A cena ao lírico, o salário é mínimo O esforço é máximo, para pra reparar Mercenários ou bom favela, a Deus dará Aos troncos e barrancos, erros e aprendizados Vacilos são cobrados, acertos com o tempo Atento, não tenta ser o mais esperto Crescer o olho, cair o teto Pra dar mole é dois tempos Por que será que é tão difícil encontrar paz Em meio ao caos, porque paz Jazz não faz mais sentido se não podemos ser felizes Fazemos guerra, calma, toda noite eu peço pra minha alma não ir embora Antes que eu firme o karma que sustente o dharma A vida leva, a vida vem, toma Antes que a vida esvai Ama pai, onde isso vai levar? Elevar a mente Esferiar a cabeça longe, tranquilo como um monge Desvendando o enigma da esfinge, desmascarando quem finge O mundo tá caótico, questão de ótica A resposta tá na cara e a pergunta se resolve na balística Sirenes e luzes, mais um pra estatística Chuva de bala, choro de vela Comunidade se cala de cara com mano morto na bala Vai lá vai saber, sei lá O silêncio predomina, a maldade abomina Nem sendo bom, tem algo bem a dizer Saiba assimilar pra entender Que pra um subir, outro quer descer Sorrisos em meio ao confuso, veja bem O semblante traz afago, mas me quer fudido mal pago Cartas na mesa, nada nas mangas Firmeza no caminhar, muita força Tamanduá, abraça, zianos, bico, racha O relógio de pressa, o apreço sem tempo apressa Prosa que prosa não lesa, pois é, se fortaleça Misture a bolha, olha, o sistema Fabrica personagens, engrenagens Que são realidade e hoje se parecem Oriente, ocidente, se divida em força Pra não cair na porca, faça Independentemente foca, força Se deixa levar, mente fraca, faça Tô de olho, não trapaça, não trapaça Tchau 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 Tchau